Agora, ele quer desculpas, ele parece magoado, parece que está de alguma forma ressentido, mas ele prometeu prender o Nunes. Então, de novo, os golpes abaixo da cintura vieram de todos os lados. O presidente nacional do PSDB, o Marconi Perillo, afirmou que a sigla sofreu um ataque especulativo liderado por Gilberto Kassab. O PSDB, que praticamente desapareceu também do mapa político brasileiro aqui em São Paulo, onde era o berço, não conseguiu eleger nem vereador para a Câmara Municipal da capital. E aí o presidente do partido, o Marconi Perillo, disse que houve um ataque especulativo sobre os prefeitos do PSDB em São Paulo, liderado pelo Kassab. Ele é meu amigo, mas foi ele. Um governo seduz com verbas, convênios, mas sobrevivemos, disse Marconi Perillo, que é ex-governador de Goiás. Que tal, Fabi? Se o Marconi está falando, quem sou eu para desmentir algo que eu já suspeitava? Olha, a briga desses caciques, o Brown, nós que somos cidadãos comuns, a gente tem que acompanhar com muito zelo e muito cuidado. Exato. Na verdade, o PSDB, ele foi, ele se deixou acabar com a história do Dória, que fez aquelas prévias. Tudo aquele lenga-lenga, tucanizou de vez. Acho que é comportamento que o brasileiro mais pegou repulsa, é do pessoal tucano em cima do muro. Esse político que fala, ah, eu não sou nem direita, nem esquerda, o famoso nem-nei. E tanto o PSD do Kassab, como o PSDB, que foi um dia tucano, mas perdeu bastante da sua identidade, inclusive com o tucanismo, ficou sem identidade nenhuma, ficou sem grandes ícones. Mas envelheceu, envelheceu mal. Estou falando do partido, tá, gente? Que aí ninguém pode ficar chateado comigo, estou falando do partido. Tivemos figuras icônicas no debate da política e ocupando o cargo, tivemos sim. Mas, assim, para mim, o PSDB, ele não morreu, ele migrou para o PSD do Kassab. Então, eu acho muito parecido e acho que até o Marconi esteja chateado, porque é uma constatação da realidade. Agora, o que foi feito de bastidores, não tenho condição nenhuma de avaliar e nem quero. Se for algum caso de polícia, que vá parar na polícia. Mas como mera espectadora e cidadã comum, eu acho que são coisas naturais. O pessoal vai ter que entender que as coisas estão mudando, mudando a passos largos. Ô Cono, você está aí olhando para frente, para 2026, você acha que essa eleição de agora, de 2024, é a sinalização de algum movimento? Que movimento seria esse? Foi um recado para a esquerda? Se avizinha uma grande derrota da esquerda também em 2026 ou não, numa eleição nacional é outra história? Que análise você faz, Constante? O próprio Kassab, que inegavelmente foi o grande vencedor dessa eleição municipal, ele disse, né? Quem achar que vai nacionalizar as disputas municipais muito mais locais, vai quebrar a cara. Então, eu não acho que seja um retrato perfeito do que acontece em âmbito nacional e temos que levar em consideração vários fatores. A urna eletrônica, o processo eleitoral e por aí vai, né? Agora, sim, a esquerda não está com essa bola toda. A esquerda, que se coloca como esquerda, não consegue persuadir o eleitor para valer. Mas o centrão tem muito poder e o centrão está casadinho com a esquerda para um projeto de poder e recursos, acima de tudo recursos, né? Que vem prejudicando muito o Brasil. As reformas que o PT apresentou vão nessa direção. A centralização tributária, tudo passa por aumentar ainda mais o poder desse sistema que tem esse conluio de tucanos e petistas. Quando eu falo do sistema tucanos e petista, não é o PSDB. O PSDB morreu, mas esse pessoal morre. É que nem cobra que solta a casca, a pele e produz uma nova. Eles trocam de roupa nessa confusão, nessa orgia partidária que o Brasil tem, cheia de sopa de letrinha, de sigla. Tanto faz se é o PSDB ou o PSD ou sei lá mais o quê. Eles vão se adaptando, vão mudando. O Eduardo Paes é o quê? O Eduardo Paes é um tucano de alma, mas ele está no PSDB, já esteve no PSDB, entendeu? Então o que me preocupa não é o partido que está forte ou não, é a questão do pulso em relação à pegada antissistema. Por isso, Brown, por isso que eu fico tão preocupado quando vejo direitista embarcar numa canoa furada de Tarcísio sob o comando do Leme na mão do Kassab. Aí eu viro e falo, se a expectativa, se a esperança do conservador brasileiro é ser salvo por um sujeito que vai lá em Lisboa ou elogiar o STF por pragmatismo, não precisa mais salvação, porque não tem mais salvação. Então eu quero ver e testar o fenômeno do antissistema. A direita tem condições de fazer isso. Minha análise em São Paulo, que foi a disputa mais nacionalizada, digamos assim, e que testou o fenômeno Marçal, antissistema na retórica, foi exatamente essa a análise mais importante que eu tirei dali. O Bolsonaro talvez tenha errado em escutar o Valdemar e achar que a direita não tinha chance e tinha que fechar um acordo com o Nunes. Porque como é que não tinha chance se o Marçal teve os mesmos 28%, 100 mil votos a menos só que o Nunes e o Boulos, dando um tiro de bazuca no pé aos 45 do segundo tempo, sendo um sujeito ex-coach que não despertava nenhuma confiança como realmente alguém de direita que está nessa história há muito tempo, tipo um Salles, tipo um Eduardo Bolsonaro. Que história é essa que não tem chance? Imagina se fosse um candidato de direita com a máquina do PL, com o apoio do Bolsonaro, do Pastor Silas, do Nicolas, de todo mundo. Não tinha chance de derrotar um cavalo manco, tucano, e um comunista invasor de propriedade? Eu acho que tinha. Então essa é a lição importante, na minha opinião. A direita tem como derrotar a esquerda e o centrão fisiológico em 2026, se for direita. Agora, se ficar brincando de Tarcísio com pragmatismo excessivo de sistema, vai perder ou vai ganhar com uma vitória de pirro? Vai ganhar com o Alexandre de Moraes comemorando junto na festa? É vitória? Agora, né, Fabi, uma outra lição, né, queria te ouvir sobre isso, é que a eleição muitas vezes está sendo definida antes de começar a campanha, né, no momento da composição das candidaturas, da definição das chapas, e pelos caciques partidários, né, não pelo eleitor propriamente, né. Esses caras, e nesse momento, é que estão sendo resolvidas as disputas, né. Até esse número enorme aí de prefeituras que tiveram, por exemplo, PSD, MDB, são fruto disso também, né, em várias cidades, cidades menores, né, saindo um pouco das capitais, em várias cidades menores, a disputa foi um candidato desses partidos de centro contra um outro de esquerda. E aí prevaleceu o antipetismo, né, esse medo do eleitor de a cidade ser governada por alguém de esquerda, um comunista, tal é o momento da esquerda, né, está tão com o filme queimado que não quer de jeito nenhum, o eleitor prefere qualquer coisa menos a esquerda. Então, se esses caciques conseguem neutralizar a direita, impedem uma candidatura de direita por o sangue e vendem como a única opção o candidato de centro, aí o caminho está mais do que pavimentado, né, já tem duas, uma mão e meia na taça, né, Fabi? Com toda certeza, perfeita observação, Brown. Eu também vou bastante nesse sentido, a gente precisa lembrar que esses partidos, né, do Centrão, tem bastante fundo eleitoral e consegue fazer diferença, principalmente em cidades pequenas. Então, eles chegam monopolizando quem serão os candidatos. A gente sabe muito bem, não existe opção. Muitos e muitos votaram nessas eleições, no menos pior, né, ninguém vai com muita alegria votar, o que é ruim, né, nós deveríamos ter, mesmo que depois o candidato R, mesmo que seja aprovado lá na frente, que não respondeu as expectativas, mas acho que a política, como ela representa a parte humana nossa, ela deveria ser realmente conduzida por modernidade, por pessoas diferentes, testando, né, novos discursos, novas ideias, porque nada muda, porque são sempre os mesmos, nas mãos dos mesmos, os mesmos caciques, né, a gente sabe que eles sentam entre si, talvez deem risada da nossa cara, eles acabam combinando o que entra em pauta, não é somente eleição, o que entra na pauta dos julgamentos, né, de tribunais importantes, o que entra na pauta do legislativo nacional, do legislativo também municipal de pequenas cidades, então todo mundo precisa baixar a cabeça uma hora ou outra para esses caciques partidários. Então eu sonho, Brown, com um dia nós podermos estar um pouco mais maduros para discutir uma reforma política um pouco mais digna dos brasileiros, que possa ter candidaturas avulsas, por exemplo, porque com a internet, a gente viu aí, são várias candidaturas que intentaram, que realmente, assim, não gastaram quase nada, mas às vezes não conseguem alcançar, porque não tem a bênção dos caciques partidários. E deve ser muito triste, você querer entrar para a política e ter que passar por essa barreira, né, então, para os jovens serem atraídos, a gente tem, não sei se o Lucas aqui vai entrar, mas é um jovem de direita e etc., ele saberia aqui dizer com bastante propriedade o que são esses caciques partidários, e que não estão nem nomeando, mas de uma forma geral, qual a dificuldade verdadeiramente de se levantar essas novas lideranças. Está cheio de político aí que não sabe mais o que fala, com discurso super antigo. Então, eu acho que isso seria uma das coisas a se pensar no futuro e no futuro próximo. Isso, se nós tivermos ambiente aí de cidadania, isso é praticar a cidadania. Eu, assim, eu acredito muito que o brasileiro é um povo bom e adoraria ir às urnas com alegria, né, e acho que muita gente não foi nessas eleições municipais. E acho que a solução desse dilema, né, consta, passa pela criação de um partido de direita, né, um partido que seja verdadeiramente de direita, exemplo do que a gente tem o PT na esquerda, um partido claramente identificável, você bate o olho, sabe o que é, a direita não tem, né, um partido para chamar de dela. O PL está longe de ser, né, pelo contrário, tem lá o Romário, por exemplo, para citar como exemplo, o Romário que está debochando aí do pedido de impeachment do Alexandre de Moraes, é do PL. Não dá para dizer que é o grande partido da oposição. Será que em algum momento vai ter esse partido? E concorda que faz falta? Seria necessária uma legenda? Concordo 100%, espero que tenha. O Aliança Brasil foi uma tentativa nessa direção, né, precisamos de um partido conservador no Brasil, não temos. E o perigo de não ter, né, é que as legendas não importam tanto. O próprio Jair Bolsonaro recentemente disse que o Valdemar cumpre os acordos que faz com ele, né. Mas o problema disso é que o selo bolsonarista leva um bando de gente e o próprio PL, que muita gente falava, vou votar, no candidato do PL, porque é o candidato do Bolsonaro. Leva um bando de gente que não tem nenhum compromisso com a agenda de direita. Chega lá e rapidinho demanda. Hoje temos a imagem aí do Eduardo Paes abraçando o Ottoni de Paula, né, um que já se mostrou aí e vira casaca faz tempo. Então, esse é o perigo. Você mesmo mencionou o Romário, também do Rio de Janeiro, né. Então, o perigo é você levar gato por lebre achando que está votando em um bolsonarista, em alguém conservador, de direito. Porque faz falta um partido que faça esse filtro, como, por exemplo, o Partido Novo, que é pequenininho, novo, e está crescendo, cresceu nessa eleição, faz em relação ao selo liberal. Uma vez que o Partido Novo conseguiu se livrar das mais influências do Amoedo, do João Amoedo, ele virou, de fato, um partido liberal. Então, os liberais têm um partido hoje. O Partido Novo é um partido liberal. Agora, cadê o partido conservador? Não temos. E temos que ter. E aí está tudo certo, né. Ficaria um partido mais conservador, um partido mais liberal e um partido mais social-democrata. Isso seria o sonho de uma democracia civilizada. O sonho da recivilização do Barroso não é nada disso. É o PSOL, o PSTU, o Cesare Batiste assassino e o Lula. E, no máximo, no máximo, um tucano que come com talher de prata, fingindo que é uma pluralidade democrática. E qualquer um mais à direita sendo perseguido e tendo os olhos pregados que nem Laranja Mecânica para aprender que a democracia que ele defende é a certa, empurrou a história para frente, vai ter que ler o livro de tolerância do imitador de focas e ouvir MPB do Caetano e Gil para perder a masculinidade tóxica de roqueiros estadunidenses. Então, esse é o sonho do Barroso. Nós não queremos isso. O sonho nosso é ter uma social-democracia, que é o limite tolerável de uma esquerda democrática, uma esquerda europeia, ter um partido liberal e ter um partido conservador. Como estamos distantes dessa realidade? Precisamos de voto distrital para tentar ir aproximando e dos partidos, claro. Fala, Fabi. Eu só pedi a palavra, Abraão, para não ficar aqui. Acho que alguém interpretou mal e eu gostaria de esclarecer. Eu não falei de forma generalizada em relação aos mais velhos. Ao contrário, eu enalteço pessoas mais sábias e com sabedoria, inclusive, na política. Eu só disse que os caciques e gente muito antiga que já deveria, com ideias antigas, deveriam estar aposentados já da política e dar espaço para gente nova, tanto na idade quanto nas ideias. Foi isso que eu me referi, tá? Então, assim, não se sintam ofendidos de forma alguma, porque eu jamais ofenderia alguém mais velho. Eu não sou o enjoy your life, eu sou o contrário. Eu gosto de um ancião, inclusive. Deixa eu continuar nesse assunto, então, da política partidária, dessas costuras todas, para falar o seguinte. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, disse que vai conversar com todo mundo para tentar eleger o seu aliado, Sandra Mabel, para a prefeitura de Goiânia, capital de Goiás, no segundo turno. E isso inclui, segundo Caiado, negociar com eleitores do PT, que no primeiro turno votaram em Adriana Acorsi, a candidata do Partido dos Trabalhadores, e que ficou em terceiro lugar, com 24,44% dos votos. Assim, os eleitores da candidata petista podem influenciar na disputa do segundo turno. Em Goiânia, esse cenário curioso, né, Consta, em que a esquerda ficou totalmente de fora e você tem dois candidatos ali, um apoiado por Bolsonaro, o outro pelo Caiado. Caiado abre essa possibilidade de pedir votos aos eleitores petistas. O que acha, Consta? Bom, primeiro lugar, assim como Curitiba, né, é um problema bom, digamos assim, é um problema menor. Então, assim, puxa, podia ser que nem o Rio de Janeiro. Então, que bom que eles estão discutindo Caiado versus Bolsonaro, e lá em Curitiba, Cris Grammel, que o Silas Malafaia chama de aquela mulher lá, e o Pimentel. Então, são boas questões, digamos assim. O Caiado tem todo o direito, né, de flertar com o eleitor do PT, porque na hora que você tem que ganhar a eleição, você quer todos os votos. Eu acho até que o Nunes, na minha opinião, deveria ter falado, vou conversar com o Pablo Marçal ou vou aceitar que ele está me endossando, sem fazer cara de nojinho e sem rechaçar. Porque, de novo, né, no calor da disputa, certas coisas são faladas, mas o eleitor não tem muito a ver com isso. O eleitor de Marçal não precisa ser um marçalete que aprova certas coisas. Ele pode ser alguém no perfil de muita gente, boa, cansada do sistema, e que acha o Nunes um nome ruim, um tucano, e o cara quer votar contra o sistema. O Nunes talvez, de vez, fale, olha, vem cá conversar comigo, também não é assim, eu tenho um vice aqui, bom, apontado pelo Bolsonaro, o Melo Araújo é um cara sério, vamos conversar. Ele ou está muito seguro de que vai derrotar o comunista, né, ou está jogando o voto fora. Eu estou vendo gente falando eu vou votar nulo também, chega disso. Então, política, né, na disputa da eleição, ainda mais num segundo turno, que é tete a tete, é heads up, é você contra o outro, você tem que ganhar, você tem que ganhar. Então, eu não vou condenar o Caiado por isso, por acenar o eleitor do PT que está órfão no segundo turno, tem que votar em um ou outro, né, então isso aí faz par do jogo. Eu tenho várias outras críticas ao Caiado, e aí é que é o problema. Agora, para vencer a eleição, ele tem o direito de virar e falar, ó, eu sou menos feio para vocês do que aquele ali. É do jogo, né, resta um. Então, ele tem que se... É que nem a velha piada, né, do... Essa piada é antiga, a gente entrega a idade, mas o Joãozinho está lá com o amigo na selva, eles avistam um leão e o Joãozinho começa a botar o tênis, né, o amigo olha e fala, tá louco, cara, tu acha que vai correr mais rápido que o leão? Eu não preciso correr mais rápido que o leão, basta correr mais rápido que você, né, o leão vai pegar um e vai estar satisfeito. Então, de novo, agora, na disputa, um contra o outro, mano a mano, como a gente diz, você tem que vencer o outro. Então, bola fora do Nunes de rejeitar, conversar com o Marçal, ou fazer cara de nojinho para os eleitores do Marçal, isso é bobagem. E você, Fabi, o que acha? Olha, eu acho que essa treta aqui na eleição de São Paulo está rendendo tanto, gente, daqui a pouco a gente vai poder fazer uma enciclopédia, que também é coisa de gente mais velha, coloquem no Google se você não sabe o que é enciclopédia. Mas é isso, Brão, primeiro, assim, eu estou achando muito desnecessário, eu estou pregando desde o começo dessas eleições de São Paulo, podem pegar falas, antigas minhas, gente, não brigue com o seu amiguinho, independente se você gosta do Marçal ou do Nunes, vocês vão ter que fazer as pazes, porque isso é irrelevante, é irrelevante, no final das contas. Se a gente tem pautas tão importantes como a volta da normalidade, a gente tem preso político, luta pela liberdade de expressão, a gente tem um sistema que está realmente opressor, para o cidadão comum, o peso do Estado cada vez mais forte, em cima do cidadão também, uma reforma tributária que o Padilha disse que vai vir com tudo, eu olho para essa treta aqui de São Paulo, eu falo, meu Deus, eu sou de São Paulo, nem estou doída, quantas pessoas estão? Gente, a gente já sobreviveu, tá? Haddad, Erundina, Pita, Maluf, e vou esquecer aqui a lista de prefeitos péssimos que tivemos em São Paulo, né? Alguém ainda vai ficar chateado porque eu falei do Maluf, mas, né, eu não sou a favor do roubo a mais fácil, eu prefiro que faça só. Então, nessa esteira toda, eu acho que a gente ainda está gastando muita lenha. O próprio Pablo Marçal tem um caminho a ser traçado, é ele que vai decidir se ele vai para um futuro político ou não, a realidade virá das consequências de uma campanha com um outsider, né? E não é porque é ele, qualquer um que fosse outsider enfrentaria essas consequências. Por outro lado, esse salto alto aí do Nunes e da campanha do Nunes, de inclusive terem xingado, eles não estão xingando o Marçal, eles estão xingando os eleitores. E tem muito mais, se olhar de maneira fria, muito mais identidade, né, ou pelo menos a ausência de repulsa ao Nunes, feriamente falando, do que ao Boulos. Então, não estou achando nada disso inteligente. Meninos, se comportem, se coloquem numa sala, conversem e só saem de lá quando essa treta parar. Porque eu vou te falar, só tem homem ali e um bando de mim isento. Boa. Voltando a falar aqui de eleições, olha só, o Pablo Marçal está ao vivo aqui numa outra rede e aí ele deu algumas declarações importantes que a nossa equipe está passando aqui. A gente não viu, é verdade, a gente está ao vivo aqui, mas a nossa equipe está passando. Então, vou trazer aqui algumas dessas falas para os comentários aí do Consta e da Fabi. o Marçal condicionou o apoio dele a Ricardo Nunes no segundo turno a um vídeo de pedido de desculpas de Tarcísio de Freitas, Jair Bolsonaro, Silas Malafaia e Eduardo Bolsonaro. Todos fizeram críticas a ele e Marçal no primeiro turno. O Marçal disse que agora só vai apoiar o Nunes se vier vídeo de pedido de desculpas do Tarcísio, do Bolsonaro, do Eduardo e do Malafaia. O Marçal disse que achou um absurdo a maneira como se colocaram e que o seu eleitor está livre para seguir a consciência. Disse que independentemente do resultado do segundo turno vai ajudar as famílias de favelas da capital que ele prometeu ajudar durante a campanha e que agora ele vai fazer uma viagem. Disse que assim que pedirem desculpas esses que ele citou Bolsonaro, Eduardo, o Malafaia e o Tarcísio assim que pedirem desculpas ele vai fazer uma carta de intenções para o Nunes assinar com aquelas pautas dele empresarização, inteligência emocional nas escolas e outras. E aí Constantino o que achou dessa conduta do Marçal e desse pedido que ele faz dessa condição que ele impõe aí na mesa de negociação? Alguns pontos. Primeiro, as pautas que ele tenta colar no Nunes são boas. Então, que bom que ele está usando essa moeda de troca e seria ótimo se o Nunes aceitasse por esse motivo. Agora, ele quer desculpas, ele parece magoado, parece que está de alguma forma ressentido, mas ele prometeu prender o Nunes. Então, de novo, os golpes abaixo da cintura vieram de todos os lados, então não dá para bancar a vítima. O Tacísio disse que no eventual segundo turno, Marçal contra Boulos votaria nulo. Péssimo. Isso diz muito sobre o Tacísio. Ah, então eu agora de birra vou dizer para votar nulo porque o Marçal que eu acho que seria o menos pior deles não está no segundo turno. Não, eu não estou nem aí para a postura do Tacísio em relação a isso e eu votaria no Nunes se eu votasse em São Paulo porque eu mantenho minha coerência desde o início. Qualquer um menos o Boulos e essa era a prioridade. Impedir que o comunista invasor de propriedade que joga coquetel molotov na Fiesp seja o próximo prefeito de São Paulo. Continuo com o mesmo intuito, né? Então, e por fim o próprio Marçal admite, né? Ele não controla o voto dos seus eleitores. A direita não é gado. Ele cresceu falando isso. E está certo. As pessoas votaram nele ou no Nunes por consciência não porque o Bolsonaro mandou ou porque ele sei lá o quê. Então se ele falar agora votem nesse ou anulem o voto o brasileiro o paulistano não vai acatar de forma cega. ele vai avaliar e julgar por conta própria. Então não há essa transferência toda. Por isso que eu disse eu acho que o Nunes tem que acenar acima de tudo ao eleitor do Marçal. Ao eleitor. São indivíduos e que tem todo direito de ter ficado incomodado a beça com a candidatura do Nunes como se fosse a candidatura da direita porque não é. Agora é a menos de extrema esquerda então ele tem que acenar para o eleitor não os acordos costurados entre os caciques o Pablo Marçal não é cacique de nada ele é o o cara que recebeu um milhão e setecentos mil votos mas ele não não é dono desses votos e transfere para quem ele quiser imagina se o Marçal num ato de loucura tipo o tiro no pé que ele deu ali falasse tá bom quer saber eu quero é que todo mundo que votou em mim vote no Boulos agora e você acha que Marçaletes iam sair votando no comunista não acho que seja assim então de novo tomara que ele consiga convencer o Nunes a encampar algumas dessas dessas pautas aí não são ruins não agora o eleitor vai votar com a sua própria consciência boa antes do seu comentário Fabinho vamos ver um trecho aqui a nossa separou um trecho desse para não saber Paulo Marçal ou seja eu tenho convicção que eles não têm humildade para isso então ralem para conquistar esses votos vocês com 50 milhões de reais não deu conta de conquistar imagina agora com 20 lamentável o tanto de compra de votos que teve na cidade de São Paulo vou falar só até aqui porque agora eu preciso você que está assistindo às vezes você me odeia todas as coisas que aconteceram até agora eu estou com mais de 200 processos para responder eu vou responder todas e vou vencer todos com tranquilidade o problema é ninguém conseguiria chegar onde eu cheguei e para mim é o seguinte a maior vitória de todas 1 milhão e 700 mil pessoas fazendo o M falando garoto continua eu me sinto um garoto na política apesar de quase vamos fazer 40 anos agora daqui uns dias daqui uns dias não quando eu for presidente eu acho que eu vou conseguir ser o presidente mais novo da história por poucos meses em relação àquele que tomou o impeachment mas eu duvido que eles tenham humildade para reconhecer a merda que eles fizeram isso não é questão de eco o Sabará a minha equipe sabe que eu não tenho problema com eco isso é questão de honra é diferente de eco ele falou não sobe no meu palanque eu vou ganhar qualquer eleição sem subir em palanque nenhum não precisa disso mais alguma pergunta? se ele perde a eleição ele vai preso mesmo se ele pedir desculpa e tudo mais é um apoio a consideração ela acontece ela está condicionada a Malafaia Bolsonaro Eduardo Parcís e ele não está condicionada outra coisa a primeira fase é essa que eu duvido segunda assinar um documento integrando ao plano de governo para transformar as crianças que é o compromisso que eu fiz com o Theo e com Deus de cuidar dos mais pobres e das crianças estou recebendo convite para ser secretário não sei aonde para salvar um monte de eleição a gente conseguiu levar a Cristina em Curitiba para o segundo turno consegui levar para o segundo turno para quem não sabe estava em terceiro lugar consegui colocar ele em primeiro o Fred em Goiânia amanhã eu estou fazendo uma viagem não pergunte para onde que eu quero paz paz não paz paz é outra pessoa que foi abandonado lá no Rio de Janeiro e não tinha candidato suficiente para fazer o segundo turno apesar da votação expressiva ali com o Ramalho eu Pablo Marçal vou lutar contra todo mundo que precisar de ajuda contra comunistas sobre São Paulo a resposta definitiva é retratação do sim assinatura do plano em relação às escolas que eu acho que é isso que vai mudar a cidade eu aqui assumo compromisso com o Sabará independente de cargo público ou não nós vamos tirar o povo da rua através da arte sobre aquelista nós vamos tirar o povo da rua nós vamos ajudar as favelas eu fiz uma lista de promessas para certas pessoas e falei para elas sendo eleito ou não eu vou cumprir isso aqui então eu prometi para algumas senhoras que eu ia dar escritura delas se eu não conseguir na prefeitura escritura eu compro a casa e eu dou outra casa mas eu vou cumprir tudo que eu falei na campanha algo mais? posso ajudar? Marçal agradece a ligação aí Deus abençoe vocês até mais gente Pablo ao vivo aqui vamos entrar ao vivo tem 50 mil? 50 mil gente é o seguinte é a hora de você perceber o movimento que a gente vai fazer eu não vou esperar dois anos para ganhar a eleição para te servir então vamos para o palco ali agora que o negócio está bonito estamos juntos faz o M aí que eles vão me entrar no palco hein? tá então o pronunciamento agora há pouco do Pablo Marçal candidato à prefeitura de São Paulo só antes de passar para o comentário da Fabi para a análise dela deixa eu só dar um esclarecimento aqui muita gente está perguntando até no chat sobre o Lucas Pavanato o vereador que foi o campeão de votos aqui em São Paulo e no Brasil o vereador mais votado ele participaria com a gente hoje mas teve um imprevisto então por isso que o Pavanato não está estava até demorando para dar esse esclarecimento porque a gente estava tentando ainda de última hora fazer ver se o Pavanato ia conseguir participar ou não mas como não tem jeito então estou anunciando aqui o Pavanato infelizmente não vai conseguir participar de hoje do programa de hoje mas fico com o convite assim que tiver uma próxima oportunidade ele estará com a gente fechado? Fabiana Barroso queremos te ouvir Fabi sobre esse pronunciamento do Pablo Marçal ai gente tem gente que vai ficar chateada comigo mas vou falar o que eu penso achei ele um um pouco ou muito né arrogante primeiro vamos esclarecer a Cristina Grêmio gente a Cristina está sendo usada eu falei do Malafaia agora eu vou falar do Marçal para ficar igual né a Cris recebeu o apoio do do Marçal recebeu mas não é por isso tenho toda a certeza que não é por isso que ela chegou ao segundo turno o mérito da Cristina é dela os apoios todos são importantes mas o que ela está falando para o povo curutibano que é a grande força então verdade sejam ditas ah é muito importante que nem eu sei que o Sabará faz um programa maravilhoso que tira realmente muita gente da rua é uma pessoa que merece bastante respeito tem minha admiração e meu respeito também dependente do Pablo Marçal então ele chegou nessa turma que já estava andando muito né e não é à toa que ele quer essa retratação por escrito dessas pessoas porque infelizmente Brown a maior judicialização que houve contra o Marçal na justiça eleitoral veio da campanha do Nunes então creio que seja até um objetivo jurídico e se não for aí mas eu né eu penso ser uma tática é e também ele diz aqui eu fui anotando né ele fala bastante de inteligência emocional então é preciso também dar uma baixada aí na guarda ninguém quer saber para onde você vai mesmo porque merece descansar né passou por um tempo bem nebuloso mas a gente precisa de paz aqui nas eleições porque a gente não pode nem suportar a ideia de ter um esquerdista como o Boulos aqui né então se ele tivesse passado ele teria recebido inclusive o meu apoio eu sempre deixei isso muito claro ser anti-Boulos e esse espírito dos eleitores como diz Constantino ele não detém muita gente está com raiva tá nós teremos o maior índice de votação nula abstenção com toda certeza é por conta do Marçal? Não é por conta da insatisfação das pessoas com os políticos de uma forma geral e a gente está tentando lutar contra isso então é maior que o Marçal é maior do que o político porque quem vai passar quatro anos com uma pessoa igual o Boulos somos nós então por isso que eu falei vou repetir sentem numa salinha meninos conversem todos todos Fábio Vangarten Tarcísio Sabará Marçal quem mais faltou? Malafaia sentem numa sala como homens e meninos e conversem sobre essas diferenças e tragam pra nós aqui que está do outro lado né um clima de paz de tranquilidade de que vai dar certo que a nossa cidade não vai cair nas mãos de alguém como o Boulos se der obrigada se não der só não atrapalhe Só análise sobre o pronunciamento que a gente viu agora do Pablo Marçal Eu acho válido ele recebeu uma pergunta difícil né a pergunta é difícil você quer apoiar então se te pedir desculpas alguém que você queria prender né é a mesma história do Tarcísio falando dele e esse é o ponto né a gente sabe que no calor de um primeiro turno muitas coisas são ditas que terão de ser engolidas depois eu fiz esse alerta muitas vezes falando ó cuidado bolsonaristas e marçaletes que estão demonizando uns aos outros e esquecendo que a prioridade é derrotar o comunista porque no segundo turno algum lado vai ter que engolir um sapo muito grande né mas a política é isso se política o sujeito não consegue engolir sapo ele tá no ramo errado e é o que a Fabi disse agora é hora de engolir sapão agora é hora de virar e falar até que o Tucano é bonitinho porque o outro lado é uma carranca feia de um comunista do invasor de propriedade e tudo bem eu digo isso até porque eu sou uma pessoa muito irritada e com lugar de fala em relação a Tucanos porque eu lembro que quem me cancelou o passaporte me censurou é um Tucano foi filiado ao PSDB trabalhou pro Geraldo Alckmin então eu não quero aliviar a barra de Tucanos globalistas que mandam fechar lockdown passaporte vacinal essas coisas eu não quero passar pano mas de novo o Nunes a gente conhece é isso aí essa prefeitura aí tá ruim né tá ruim é fraco mas o outro meu amigo o outro é coquetel molotov na Fiesp é MTST invasor é Lula é Lula lá então dá licença Brau agora é hora de não precisa pedir desculpa não é ah não é ego ferido é honra tudo bem chama pra um duelo medieval mas agora é hora de ser pragmático agora é hora de todos estarem unidos contra o petista solista comunista invasor gostei da ideia consta duelo hein ó meninos se a salinha não servir a gente então faz as regras do duelo tá bom gente e aí